Oi pessoal, dando início a mais um vídeo, a minha receita de hoje está um espetáculo. Vamos sair do trivial de comer apenas estrogonofe de frango ou de carne. Hoje vou apresentar para vocês a maravilha e a praticidade de se preparar um estrogonofe de linguiça. E olha só, já vou avisando, a minha é defumada, então vocês já imaginam que o sabor é incrível, né? Esse meu vídeo eu vou dedicar a uma prima que eu amo de paixão, a minha prima Roberta Oliveira. Betinha, você vai amar essa receita, faz na sua casa e manda para todos os seus amigos, porque realmente vale a pena. E se vocês não conhecem, fica ligadinho, porque essa receita é de dar água na boca. Vem pra cá! Dando início a nossa receita, olha só meus amigos, acabei de preparar esse arrozinho, olha, vou mexer pra vocês um arrozinho branco. Já coloquei aqui o meu salzinho a gosto, tá bem quentinho, tá saindo a fumaça. Nesse momento eu vou reservar o meu arroz e vou começar a preparar a minha receita. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês as minhas linguiças que já estão cortadas. Olha só, vou mostrar um pedaço delas assim, pra vocês verem como eu cortei. A primeira coisa que eu fiz, passo a faca aqui nela todinha e olha só, começo fazendo o cortezinho dela aqui em pedaços pequenos. Bem fácil. Bom meus amigos, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a temperatura do fogão em fogo médio. Começou a aquecer, já vou colocar aqui a minha panela e vou começar a colocar as minhas linguiças pra fritar. Gente, não precisa colocar óleo nem azeite, a própria linguiça, ela solta o óleozinho dela própria. Olha só, pra essa receita eu tô usando linguiça defumada, mas você pode usar qualquer uma que você tenha aí na sua casa. Bom meus amigos, aqui eu fritei, olha só o suficiente, ela tá bem douradinha, vai mexendo pra fritar todas elas igualmente. Tá vendo pessoal, o cheirinho tá uma delícia, nada melhor do que fazer com uma defumada, porque realmente faz a diferença na receita. Pronto, nessa temperatura que ele tá aqui, ou seja, já fritou bastante, nessa corzinha, a gente já pode desligar aqui a temperatura do fogão e vamos remover a nossa panela pra outro lugar pra ela parar o cozimento. Vamos dar continuidade à nossa receita. Vamos preparar agora o nosso molho, dando continuidade à nossa receita. Aqui no meu fogão eu vou colocar a temperatura do fogo em fogo médio. Começou a aquecer, já vou colocando a minha panela. O primeiro ingrediente que vamos utilizar é a nossa manteiga. Colocamos a manteiga e deixamos ela derreter suavemente. Agora com a nossa manteiga derretida, vamos colocar aqui cebola. Gente, eu tenho as minhas cebolas cortadas em cubinhos bem pequenininhos. Vamos colocar toda ela aqui dentro. Vamos dar uma mexida pra que ela possa se incorporar bem junto da manteiga. E depois vamos baixar a temperatura do fogão para fogo médio pra baixo. E vamos tampar. Gente, pra tampar significa que essa cebola não precisa ser frita. Ela vai fritar levemente, suavemente, no foguinho bem brando. E vai deixar ela de cor clara e bem macia. Quando você começar a escutar esse barulhinho, a manteiga tá cheando junto com a cebola. Dá só mais uma pequena mexida rapidinho. Ok, limpa aqui a lateral. Deixa tudo aqui junto. Vai baixar a temperatura do fogão agora pra fogo mínimo. E vai tampar. Você vai deixar a cebola ficar fritinha lentamente, porém toda murchinha e de cor clarinha. Bom, essa parte da cebola, eu vou abrir aqui agora e mostrar pra vocês. Eu deixei por 5 minutos. Olha só. A diferença de você fazer a cebola em foguinho baixo e deixar ela exatamente assim. Olha a corzinha dela, bem transparente. Você pode até com a colher de silicone cortar. E você vê que elas estão bem macias e cortar ao meio com muita facilidade. Chegando nessa textura, ela está correta. Pronto, nesse momento já vamos colocar o nosso próximo ingrediente. Vamos devolver a nossa linguiça que está bem fritinha, a nossa linguiça defumada, aqui pra essa receita. E vamos misturar bem. Essa é a primeira etapa da linguiça com a cebola. Primeira coisa, já vamos voltar a temperatura do fogão para o fogo médio. E pode deixar fritando por 1 minuto. É só para os dois ingredientes se incorporarem bem e os dois darem sabor um ao outro. Agora que está fritando 1 minuto, 1 minuto e meio depois, vamos começar a saborizar. Gente, aqui eu tenho molho inglês. Vamos colocar ali na nossa receita. Vamos colocar ketchup. Deixa eu tirar aqui com uma espatulazinha. Para colocar também na nossa receita. E vamos colocar mostarda. Olha só, gente. Um pouquinho de cada um. É só mexer bem e vamos ver o resultado dessa primeira parte. Olha só, gente. Está bem misturado. Agora vamos colocar o nosso creme de leite. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. É só colocar e misturar bem. A nossa receita já está pronta. Gente, olha só. Aqui vamos colocar um pouquinho de sal. Você pode fazer a prova. Vai colocando na sua mão e vai testando. Para saber se você precisa de sal ou não. E se você colocar para colocar a quantidade certa. Colocou o sal. Mexe bem. Olha que coisa linda que está essa receita. Meu Deus, vocês não têm noção do cheirinho que está aqui. Maravilhoso. A minha receita já está pronta. Desliga aqui a temperatura do fogão. E já podemos nos servir. Receita finalizada. Muito gostosa. Eu garanto para vocês. Quem fizer aí. Pode deixar aqui nos comentários abaixo. A perfeição e a delícia que se torna esse estrogonofe. Tão gostoso. Meus amigos, divulguem essa receita. Se não tiver inscrito, vem para cá. Se inscreve agora. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar os ingredientes. Olha só. Do lado direito do nome da receita. Ou seja, estrogonofe de linguiça. Dá uma olhadinha aí do lado direito. Você vai ver um triangulozinho preto. De cabeça para baixo. Aperta nele. E sobe sua tela suavemente do seu celular. E você vai encontrar exatamente todos os ingredientes. Com as quantidades exatas. Receita pronta. Maravilhosa. Muito obrigada gente. Até a próxima. Olha só. Hoje eu resolvi fazer bem diferente. As pessoas botam batata palha. E claro que vocês também podem botar. Mas eu resolvi. Por ser um estrogonofe bem diferente. Eu coloquei arroz branco com milho. Eu sou apaixonada por milho. E eu acho que milho vai muito bem com estrogonofe de linguiça. Olha só a cremosidade dessa receita. É um espetáculo. Vou colocar aqui no meu prato um pouquinho. E vou fazer a minha despedida. E vou provar essa maravilha com muito amor. Gente. Isso aqui não é nem um sacrifício. Porque é uma delícia. Saborizar essa linguiça e essa cebolinha. Que fica um espetáculo. Da maneira que for feita. Vamos lá. Meus amigos. Pense em uma maravilha de receita. Muito bem encorpada. E super saborizada. Eu indico a vocês. Que se vocês puderem. Utilize essa linguiça defumada. Realmente vale a pena. Beijo. E até a próxima. Tchau pessoal. Tchau. 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 Se inscreva no canal.